Nossa gente, eu tô tão desnorteado que eu gravei todo o vídeo sem o microfone tá Sem o microfone tá conectado E aí tá uma barulheira aqui na rua, deve não né Vazou todo o áudio, ficou horrível, eu vou regravar de novo Mas não tem problema, então esse aqui é um vídeo de o que eu tenho assistido de séries e filmes Do que eu vi na última semana, obviamente E eu já digo aqui né, por favor se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe E aí conforme eu for falando, vocês podem ir deixando a opinião de vocês aqui embaixo De outras indicações também do que vocês estão lendo né Que tem relação aqui com o que eu tô mostrando, porque eu tô com algumas dúvidas Mas a primeira recomendação é assistir esse final de semana o filme Planetas Macacos do Reinado, que ele entrou no Disney Plus E assim gente, eu acho que essa franquia, ela tem sido bem consistente Nos últimos quatro filmes né, que tem a trilogia ali do James Franco Que começou em 2011, que são três filmes muito bons Que é o surgimento do César né, que é o primeiro macaco E essa daqui ela já passa alguns anos ali na frente Não lembro nem se na verdade fala quantos anos passou Mas dá a entender ali que já são algumas gerações de César Primeiro, eu demorei pra me tocar Que a Freya, que é a atriz que faz o papel principal junto com o Noah É a atriz do The Witcher Eu acho que dá pra dizer assim que existe um abismo entre a atuação dela em The Witcher E no filme Planetas Macacos E assim, eu gosto dessa franquia né, dos filmes, até o de 2001 também eu gosto dele um pouco Mais o filme de 2001 do Planeta dos Macacos Ele já tem mais a pegada do Planeta dos Macacos dos anos 60 e 70 Que é aquele macaco bem humanoide mesmo Ele é o macaco maquiagem, próteses e tudo mais Mas eu ainda acho que ele funciona bastante Mas eu acredito que essa série de filmes dá a entender que vai ter mais um outro filme ali na frente Mas eu acho que ela tem sido bem consistente nos roteiros e o que ela tá contando Eu acho que exatamente porque ela não tenta extrapolar mais do que ela tem que ir Ela vai até onde fica crível a história né Ele não fica extrapolando ou tentando dar coisas que não são solucionadas na própria história ali Por mais que tenham vários filmes, você consegue assistir o filme isolado Sem precisar assistir os outros quatro, os outros três por exemplo né Aqui eles contextualizam o que aconteceu no primeiro filme E assistir esse filme me deu vontade de voltar a assistir o Rise by Wolf Que tem duas temporadas Eu lembro de ter ouvido alguma coisa que podia ser que cancelasse em essa série Que é da HBO Eu dei um gás ali, um negócio meio apocalíptico E eu gosto bastante da Rise by Wolf Não sei porque, mas me relacionou a ela Eu não sei porque, mas me relacionou a essa série E aí eu assisti também esse final de semana A série Delicious in Dungeon Que é um Dungeons and Dragons Só que de culinária De culinária monstro Só que não são monstros cozinhando Na verdade eles estão cozinhando monstros É um anime Ele tá na Netflix São 24 episódios E na história ele vai acompanhar um grupo de aventureiros Que tá passando por uma situação E aí quando uma das pessoas vai morrer Antes de morrer ela salva todo o restante das pessoas E manda de volta pra sair da masmorra né Que é um castelo no fundo, no subterrâneo né E aí eles voltam pra terra E essa pessoa morre E ela era irmã de um dos aventureiros E aí o grupo se desfaz Mas ele quer voltar pra masmorra Pra tentar salvar ela de alguma forma Então ele cria um outro grupo ali Só que ele perdeu todas as coisas dele Porque ficaram na masmorra E aí ele decide que ele vai descer pela masmorra E vai cozinhar os monstros Vai falar Ai tem tanta coisa pra comer lá A gente vai ter que matar um monte de monstros Então a gente vai comer eles E o legal desse anime é que ele levanta a bola Do vamos falar sobre comer animais e veganismo Só que isso no contexto de monstros Óbvio né Mas ele não corta a bola Então fica no ar a discussão E eu achei interessante do jeito que eles levaram isso pra frente Não vira uma militância Ninguém faz nada Mas fica engraçado, sutil e bom assim do jeito E eles comem os monstros Obviamente E aí assistindo essa série Esse final de semana Me deu vontade de voltar a ler mangá Fazia já um tempo que eu não lia nenhum mangá Muito porque mangá é caro E eu não consigo ler no computador ou no celular Gente, me desculpas Eu sei que a nova geração consegue Mas eu já não consigo É, já não tô mais tão novo A vista cansa muito rápido Não dá Aí que eu fiz Eu fui na liberdade Pedi indicações E infelizmente não conseguiram me indicar Muitas coisas dentro das coisas Que eu tava me propondo a ler Eu tava querendo ler algo Mais parecido com The Witches Que é um mangá de dois volumes E são várias histórias dentro de cada mangá Dentro do mesmo universo Elas não são relacionadas diretamente Mas é muito bom É, os de ficção científica Só que os de ficção científica Normalmente são enormes, né Como Ghost in the Shell Inclusive Que eu amo esse mangá Mas, assim Mangás Eu não tenho costume Tanto mangás como animes Ou séries Tudo mais Livro, qualquer coisa É Eu não começo a ler Se eu já não sei já Quantos volumes são Porque eu não gosto de coisa com muitos volumes Ou sem saber já previamente Que vão ser poucos volumes E eu sei que é mais difícil De achar coisas de qualidade De volumes únicos De anime Ou de HQ Que vale a pena comprar, né Pra ler Porque não é barato Então eu, né Não tinha nada de ficção científica Que pudesse me recomendar Que fosse mais curto Ou não tão caro E aí eu lembro que, né Deu uma vontade de rever Alguns yaois Já tinham me recomendado O anime e o mangá Do Given Uma amiga minha Mas eu vi lá São vários mangás Então eu vou ver o anime Não vou ver o mangá Aí eu voltei a ver Gravitation Que, nossa É bem antigo Mas é muito boa a história E aí O que me recomendaram Foi o Mangá Joy Que é um mangá de dois volumes Me recomendaram na própria loja Porém eu não estou gostando Assim, eu sei que é um mangá de dois volumes Dá pra exigir muita coisa Porém Não tem história nenhuma É os dois Os dois personagens aqui Dentro da moita Mas ninguém fode Mas aí não tem história nenhuma Sendo contada como Tem uma história bem fina Assim Que ela tá no limiar De não ter nada E a história inteirinha É os dois falando Vamos, não vamos Será que não vamos Ai, mas ele é hétero Ai, eu sou gay Ai, é só isso, gente Não acontece nada Tô achando bem ruinzinha Mas eu vou ler até o final Porque eu já comprei os dois Então é isso É Comparativo assim E ao Pelo menos esse aqui Com o Gravitation Gravitation tem tudo no YouTube, tá? Dá pra assistir aí Tanto dublado Quanto legendado E assim Gravitation é muito bom Tem um roteiro de história ali Da banda É Deles tentando Contrato com alguma gravadora Indo atrás Então você tem Núcleos de história Que você acompanha E o romance É um deles Não é o Esse aqui É só o romance Então se vocês tiverem Dicas aí, né De algo que eu possa ler Que seja mais ou menos Nesse estilo Dos outros que eu falei Até se tiver algum Yaoi Que vale a pena Yaoi Que vale a pena ler Me recomendem aí Ou até animes também Que sejam curtos, gente Pelo amor de Deus Ó, limite 24, 25 episódios Eu já não tenho mais paciência Pra assistir Um milhão Eu tô aí cuindo Yasha Do episódio 109 Travado Vai fazer mais de um ano Não dá Então, gente É isso Muito obrigado Por terem visto o vídeo Até aqui Se inscrevam Curtam Comentem aí Por favor Não comentem só Pra dar hate Que é o que acontece Aqui nesse canal Quem vem Vem pra dar Quem comenta Comenta pra dar hate É De duas pessoas Que comentam Alguma coisa interessante Ou legal É 4 ou 5 hate Vocês não veem o comentário Porque tá Essas pessoas Estão todas ocultas Se você falou bosta Né E Continua voltando Comentando aqui Pra ter certeza Que ninguém tá vendo Seu comentário Só você Tá Porque você está Ocultado do canal Então, gente Por favor Se inscrevam Curtam Comentem A gente se vê No próximo vídeo Até mais Tchau, tchau 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 Tchau